Polícia Civil e Brigada Militar foram surpreendidos por uma determinação da Justiça de Farroupilha na tarde da quarta-feira, quando oficiou que cinco máquinas caça-níqueis apreendidas em um bar da cidade fossem devolvidas ao proprietário. De acordo com a decisão da juíza Cláudia Bampi, titular da terceira barra criminal, o procedimento faz parte de um acordo proposto pelo Ministério Público, já que o dono do bar não é reincidente na exploração de jogos ilícitos. Para garantir a devolução, ele precisou pagar dois salários mínimos por máquina. Durante o dia. Mas a notícia que surpreendeu a todos ontem à tarde foi uma determinação da Justiça, um advogado chegou até a delegacia com essa decisão da Justiça de que cinco máquinas caça-níqueis que foram apreendidas numa operação realizada pela Polícia Civil também com outras instituições aqui de Farroupilha e essas máquinas deveriam ser devolvidas para o proprietário. Delegada Roberta, todo mundo sabe que o jogo do azar, o jogo de máquinas caça-níqueis é proibido no Brasil, acaba surpreendendo essa decisão e também acaba desmotivando todo um trabalho que é realizado. Bom dia, delegada. Bom dia. Sem dúvida nenhuma, essa foi uma notícia que nos causou bastante estranheza na tarde de ontem, quando aqui chegou um advogado, na ocasião em que eu não me encontrava, apresentando uma decisão judicial, autorizando então o seu cliente a ter a restituição de cinco máquinas caça-níqueis apreendidas no mês de maio. Este indivíduo, ao contrário do que foi informado por alguns órgãos de imprensa, é sim reincidente. Já houveram apreensões de máquinas caça-níqueis no estabelecimento comercial dele, por mais de duas vezes, enfim. Então, agora, nós não sabemos exatamente qual é a conduta, a postura que iremos tomar, já vista que, muito embora seja algo proibido, o verdadeiro da legislação penal brasileira, o indivíduo faz um acordo no Gisele Especial Criminal, pagando uma quantia de dinheiro, título de multa, mas mesmo assim, obtém as máquinas de volta. É estranho, né? Delegada, acaba desmotivando também, quem sabe, paralisando esse trabalho de operação. A gente sabe que todos os depósitos estão tomados aqui em Farroupilha, né, com essas máquinas de jogos de azar. Agora, acaba desmotivando também a delegacia para de realizar esse tipo de operação, devido a esse entendimento do Poder Judiciário aqui da nossa cidade? Sim. Já há algum tempo, nós já víamos diminuindo cada vez mais ações nesse sentido da apreensão de máquina. É algo que eu sempre venho reiterado aos órgãos de comunicação de Farroupilha, em virtude de não haver espaço físico na delegacia para o armazenamento dessas máquinas. De outro lado, nós temos aqui 90 máquinas caçaliques, além de outros objetos, e que vem sendo oficiado ao Poder Judiciário por inúmeras vezes no sentido de informar a destinação dessa apreensão para que nós possamos, para que nós pudéssemos, então, fazer novos mandados de busca. Não obtivemos nenhuma resposta e agora, com essa autorização de máquinas, com certeza, a delegacia não irá fazer nenhuma apreensão, porque os únicos punidos com essa ação somos nós, que temos que atulhar a delegacia com máquinas, tendo em vista que depois o contraventor faz um acordo na justiça e ainda tem as máquinas de volta. Então, não há sentido nenhum para que a delegacia gaste o seu tempo, que é precioso, num trabalho que é completamente jogado no lixo. Para a gente encerrar, delegada, a delegacia, a Polícia Civil, um todo, com uma conversa com o delegado Paulo, pode tomar uma outra atitude em relação a isso, porque a legislação brasileira diz que é um jogo, que é proibido esse jogo no Brasil? Não, nós não irá alucinar outra atitude, porque, como eu já referi, já venho afirmando desde o ano passado, a delegacia não tem condições de armazenar nesse tipo de equipamento, mas a delegacia está tomada e era por isso que não eram feitas novas apreensões. Aguardamos, ansiosos, a realização dessas audiências marcadas para esse mês de outubro, mas com a decisão de ontem, com certeza nós não iremos apreender máquinas, se for para restituir em audiência para esses contraventores. Obrigado, delegada, pela participação. Estes os principais destaques da área de segurança pública da quinta-feira. Obrigado, delegada, pela participação.